Hora de falar sobre Anderson Talisca, que vive mexendo com o imaginário de torcedores de vários clubes no Brasil. Corintianos e torcedores do Bahia são aqueles mais empolgados com a ideia. É porque o Talisca já admitiu que era corintiano na infância e tem uma relação muito próxima com o Bahia por ter sido o clube que o revelou. Mais recentemente, torcedores do Botafogo também entraram nessa dança com a especulação de que o Talisca havia sido procurado por dirigentes botafoguenses. Pessoal, é impossível que o Talisca seja contratado por qualquer clube brasileiro nesse momento. Ele tem vínculo com o Alnácer, não pode ser contratado por nenhum clube daqui, até porque a janela de inscrições já se encerrou na última segunda-feira. Vale sempre a lembrança de que apenas jogadores desempregados ainda podem ser registrados no Brasil até 20 de setembro. Não é o caso do Talisca. Ah, Nicola, mas eu li que o Alnácer não pretende utilizá-lo. Ainda que isso seja verdade, não será para o futebol brasileiro que ele voltará nesse momento. Até porque seu salário é de R$ 6.250.000 mensais. Os vencimentos do Talisca no Alnácer equivalem a R$ 75 milhões por temporada. O contrato foi recentemente renovado. Até 2026, descartamos por completo a chance de o Talisca voltar ao Brasil. Cheguei a conversar com ele perguntando Talisca, você não pensa em vir ao Brasil? Se você fizer bons três meses, certamente vão pedir seu nome na seleção. Ele disse que sabe dessa situação, mas que ainda precisa juntar dinheiro até porque ajuda bastante gente. O Talisca voltará ao Brasil, mas não será tão cedo. Imagino que lá para 2026, 2027 e a gente vai ter um jogador de extrema qualidade por aqui. O Talisca voltará ao Brasil, mas não será tão cedo.